Jornal Correio do Sul TV, oferecimento UVA, energia solar, é hora de deixar sua estrela brilhar KNN, a sua escola de idiomas, Sunway, faça como quiser Delicato Tintas, especialista na arte de colorir Chama rápido, conforto e praticidade mais perto de você Autoposto Antonini, você e seu carro merecem o melhor Nogueira Lins, sua Volkswagen, Paranaviraí e região Fogo Atacadista, queima preço todo dia Alô amigo internauta, começa agora mais uma edição do nosso Jornal Correio do Sul TV Nesta edição nós temos várias matérias Prefeito e Secretário Estadual de Saúde falam sobre melhoria na saúde aqui em Naviraí Vereador diz que posto de saúde vai continuar atendendo à noite Representante da rede feminina e coordenador do Hospital do Amor aqui no município falam sobre vida de carreta que realizou exames no município Vereadora faz reunião com mulheres para saber como está a agenda para cirurgias Vereador, assessor e diretora falam sobre parque infantil ecológico construído em creche Gerente de educação agradece parceria para construção de parque infantil em creche Vereadora fala de sua preocupação com a saúde aqui em Naviraí Tudo isso rapidinho depois desse comercial Sabe, eu poderia te falar sobre um casal muçulmano que eu conheci num trem a caminho da França Ou então da vez em que eu visitei uma tribo indígena no meio do Grand Canyon Eu já vivi muita coisa por aí Mas sabe qual foi a lição mais importante? Que o inglês seja sua forma de conexão e nunca sua limitação Na semana passada o secretário estadual de saúde esteve aqui Naviraí e falou com a imprensa com relação a sua visita Veja Atendendo um convite do prefeito Isauri Que esteve nos fazendo convite para entregar viaturas Que nós havíamos conquistado Em parceria com o governo do estado Enquanto deputado federal Essas viaturas já estão aqui Já estão servindo ao município Mas nós vamos fazer uma entrega simbólica Uma viatura para o SAMU Outro veículo para o combate aos vetores Principalmente quando a gente tem a dengue, chikungunya, zika E febre amarela Muito presente não só no estado Mas presente no país Nós conquistamos esse veículo No final de 2018 Lá em Brasília E estamos também entregando uma van que havia compromissado com o prefeito De 16 lugares, inclusive com acesso para cadeirante Foi um recurso de 190 mil reais que a gente conquistou no ano passado E que o prefeito ultimou o processo de licitação e está entregando Vamos visitar a clínica de hemodiados E eu venho aqui também dizer que a gente tem feito cobranças E o prefeito tem encaminhado também o processo da lavanderia e da cozinha do hospital municipal aqui Então nós temos várias ações aqui na área de saúde para ajudar o município E o prefeito aqui de Naviraí também falou com a imprensa destacando a vinda do secretário estadual de saúde Confira A gente tem procurado a secretaria A gente tem sido muito bem acolhido Temos sido recebidos E dentro daquilo que é possível Geraldo tem criado as perspectivas daquilo que a secretaria pode fazer por Naviraí Uma das conquistas, por exemplo, que não foi falado E que ela está prestes a acontecer É que nós estamos precisando de um aparelho de raio-x Para o centro de especialidades médicas E esse processo já está próximo de se deflagrar e de acontecer Com relação à questão da UES O Estado selecionou, fez a seleção Geraldo agora, foi também antes de ontem Que foi feita uma reunião Junto com as UES Que estão cadastradas no Estado Para poder avançar nessa questão da administração dos hospitais que nós temos no Estado Então, na verdade, é o seguinte O nosso hospital tem um problema sério Que nós estamos gastando dinheiro com pacientes de outros municípios Então, essa preocupação também A gente já levou à Secretaria de Estado Porque nós precisamos tomar uma posição Então, enquanto isso não acontecer Nós estaremos gastando aqui um dinheiro absurdo Com pacientes de outros municípios Faltando dinheiro para tratar dos nossos Atenção moradores do Residencial Classe A e Região O Chama Rápido, inaugurado recentemente, tem tudo para seu conforto e economia Venha conhecer a padaria com espaço de alimentação Deliciosos salgados e doces Além de tudo, para que você possa fazer aquela festa com os amigos Preços especiais de carnes Espetos Carvão E bebidas em geral Conta ainda com a feirinha completa Frios E materiais de limpeza Chama Rápido Um lugar amplo Estacionamento fácil Para que você possa fazer suas compras rápida e objetiva Fica na Avenida do Odeio Driver 214 No Residencial Classe A Atendimento de segunda a domingo Em horários especiais Chama Rápido Mais conforto, mais praticidade E mais perto de você Telefone 3461-2705 Aqui em Naviraí Esta semana o vereador Clem recebeu a nossa equipe E afirmou que o posto do Vajão vai continuar atendendo à noite Contrariando alguns comentários de seus colegas lá da Câmara Municipal Veja Nós tivemos uma sessão aqui da Câmara Municipal Onde alguns vereadores pediram o fechamento do posto de saúde do Vajão No período noturno Nós foi uma indicação minha para que abrisse à noite Nos antecipamos até um programa do governo federal Que agora já por determinação federal Os postos de saúde do Brasil todos vão ter um horário prolongado Para atendimento à população E nós já começamos a fazer antes E o atendimento foi ótimo A população procurou o posto de saúde Já teve o atendimento Chegou até a noite Chegar 70 pessoas Mas aí criou uma situação em que o médico sozinho Não estava dando conta de atender Então teve que fazer uma adequação do atendimento Reduzir para 40 pessoas por noite Para o médico atender E aí fica Em alguns momentos o médico acabou ficando ocioso Porque já atendia os 40 atendimentos E aí tinha que aguardar o final do horário E vereadores acharam que está sendo jogado dinheiro fora Que a população está sendo prejudicada E pediram até o fechamento do posto de saúde do Vajão à noite Contrariando até uma determinação do governo federal hoje Inclusive o governo federal vai mandar recursos Para que os postos de saúde possam ficar abertos E nós queremos dizer à população Que nós ontem já conversamos com o gerente de saúde do Vajão Com o prefeito e já foi o posto de saúde Desde ontem já voltou o atendimento de demanda livre Os médicos atenderam ontem muitas pessoas lá no posto de saúde E o outro passo importante Que era comunicar à população É que a questão da regionalização do hospital municipal Regionalização da saúde Nós estivemos em janeiro com o secretário de saúde Jalo Resende Ele pediu um prazo de 4 meses para estudar a situação Veio em Ana Viraí nessa semana E que a regionalização vai avançar Então nós teremos com certeza Muito em breve uma saúde regionalizada em Ana Viraí E nesse trabalho que nós estamos fazendo No obstante aí alguns pensamentos Até de vereadores aí que devem fechar Que as coisas não vai Nós estamos fazendo o serviço ao contrário Nós estamos trabalhando para que melhore Não adianta fechar e acabar com conquistas Já obtidas pela população Nós vamos melhorar o atendimento que é feito no Vajão Vamos melhorar o atendimento que é feito no hospital E com certeza muito em breve Nós teremos uma saúde muito boa Para toda a população de Ana Viraí Recentemente a carreta do hospital de amor Lá de Nova Andradina Esteve aqui em Ana Viraí E a representante da rede feminina de combate ao câncer Do nosso município Falou com a nossa equipe sobre esse assunto Veja Foi um sucesso, graças a Deus As mulheres aceitaram os convites Porque é um convite, né? Fizeram mamografia, fizeram preventivo Saíram satisfeitas E nós também estamos satisfeitas Porque cumprimos a nossa missão aqui, né? E as meninas também estão felizes Porque fizeram o que tinha que ser feito Eu acho que foi bem, que deu tudo certo E quero agradecer você de ter vindo Agradecer o povo que ajudou As meninas de Nova Andradina Porque elas são de Nova Andradina, né? As meninas de Nova Andradina que vieram aqui Foi muito bom E aguardamos para o ano que vem Prevenção é o melhor remédio, não tem dúvida Duas vezes aqui na frente Uma vez ficou em frente à Santa Casa E essa vez, Balta Elas pediram para ficar em frente à rede Porque nós somos todas mulheres Elas também E elas se sentiram mais à vontade Na casa Com cafezinho de vez em quando Água a hora que queria Banheiro Então elas foram muito bem acolhidas Eu espero E que elas tenham gostado também Porque nós gostamos delas E o coordenador do Hospital de Amor de Barretos Aqui no nosso município Também falou com a nossa equipe Destacando a importância Da vinda desta carreta Ao município de Naviraí Veja Mais uma vez O Hospital de Amor de Barretos Prestigia a cidade de Naviraí Mandando a carreta para fazer exames preventivos Aqui em Naviraí Nas nossas mulheres E esse ano nós conseguimos Atingir um número muito considerável Muito importante De mais de 700 mulheres Aqui sendo atendidas Com exames preventivos E mamografias A rede feminina É a grande parceira Do Hospital de Amor de Barretos Aqui em Naviraí E para toda a população também E elas têm prestado Um excelente auxílio Para que esse evento aconteça E que nós consigamos fazer Essa prevenção Esse trabalho de prevenção E dizer o seguinte Você que perdeu A oportunidade Que não teve informação De que essa carreta vinha Então você que quer fazer esse exame Quer ter acesso A esse padrão de exame Tanto de mama Quanto preventivo A unidade de Nova Andradina Ela tem esse mesmo equipamento Lá em Nova Andradina E qualquer mulher Aqui de Naviraí Pode estar fazendo Lá em Nova Andradina É inteiramente gratuito Tanto a mamografia Quanto o preventivo E uma vez que Que encontrado Qualquer Achado mamário Ou célula No preventivo Dessa mulher Dessa mulher Ela já vai estar Dentro do sistema Do Hospital de Amor De Barretos E receberá Todo o acompanhamento Necessário Conheça em Naviraí O autoposto mais completo Da cidade Autoposto Antonini Além do melhor combustível Para seu carro Tem o setor de lubrificação Especialmente preparado Onde seu veículo Recebe tratamento diferenciado Conheça também A conveniência Com bebidas Sucos e salgados Tudo feito com carinho Por uma equipe Que ama o que faz Autoposto Antonini Você e seu carro Merecem o melhor Autoposto Antonini Nos autos da Avenida Campo Grande Número 1290 Pone 3461 7707 Recentemente A vereadora Rosângela Recebeu a nossa equipe E falou sobre uma reunião Que ela realizou Com algumas mulheres Aqui do município Para saber Como está a agenda De cirurgias Que as irão realizar Por isso ela é Destaque da semana Música 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 Essa reunião O cunho dela É exatamente Procurar saber Da saúde municipal E da Coordenadoria De políticas públicas De mulheres Qual que é o andamento Que está tendo Com a A esterectomia O mutirão de esterectomia Nós Em fevereiro Nós reunimos Algumas mulheres E E apareceram Outras mulheres E aí pegamos Todo o O prontuário De todas essas mulheres E deu 34 mulheres Então foram assim É um número bem Expressivo No No que se refere A mulheres doentes Precisando de cirurgia E aí nós procuramos A saúde E essas mulheres Foi feita uma reunião Com o conselho Dos direitos Da mulher Com a parte Da assistência social Com a saúde E os médicos Depois sentaram lá E resolveram então Criar um mutirão Da esterectomia Esse mutirão Da esterectomia Hoje já operou 18 mulheres Elas estão operadas E eu pedi Uma reunião Para mim conversar Com as mulheres Que falta fazer a cirurgia Como que é que está o andamento Até para a gente saber Como que está indo Se realmente está saindo Se parou Se foi só Começou E não deu continuidade Mas na verdade A gente está vendo aí Que está tendo continuidade sim Hoje A Cláudia Esteve representando O Wellington Que é o gerente de saúde Também veio aqui A representante da Marione Que é da Políticas Públicas A psicóloga também Esteve presente Na reunião E eu fico feliz Que pelo menos aí Esse grupo de mulheres Da esterectomia Está avançando E elas estão muito contentes Agradecendo pelo tratamento Pela cirurgia Por tudo A gente fica muito feliz Destaque da semana Oferecimento AutoPosto Antonini Você e seu carro Merecem o melhor O virador Eurides Bugão Entregou esta semana Um parque infantil ecológico Lá na creche Zenaide E ele falou Com a nossa equipe Sobre este projeto Veja É mais um projeto Sujo Sujo né Aí em vez de Limpamos E trazendo Um material reciclável E cuidando do meio ambiente Também Então é uma alegria Ver os professores A diretora E as crianças Contente com Uma área Para poder brincar Um praça Um praça A gente tem mais dois Local Já em vista Para nós começar A fazer E quem sabe Fazendo mais Algumas creches Também Qualquer dia Começa em outro lugar Você já deve saber Há onze anos Esse projeto Realizado na creche Desde o início Como é que era o local E hoje Uma realidade Veja Há trinta e poucos dias atrás Quando nós chegamos Nesse local Que recebemos o convite Da diretora Para vir aqui Isso aqui era tudo mato Né E ela tinha um sonho Um sonho de fazer Que se tornasse Um parquinho Para as crianças E a gente vê Como o Brasil Que nós estamos atravessando O município Que nós estamos atravessando Com as dificuldades E o vereador Que tem vontade De fazer as coisas Tem um sonho De realizar as coisas Para as crianças E nós abraçamos Essa nobre causa Que eu e ele Junto aqui E graças a Deus Hoje é isso aqui Que vocês estão vendo Que virou uma maravilha Uma alegria Das crianças E a alegria das crianças É o que nos motiva A trabalhar Para outros lugares ainda Nós temos um projeto De fazer uma praça Lá no Boa Vista E isso já é É um caso Que nós já vamos Para lá Logo logo Nós já estamos indo para lá Fazer uma outra praça Lá no Tarumã Também E recebemos o convite Da colega Da nossa diretora ali De estar mexendo Com a creche Lá do Vila Nova Lá para aquelas crianças Lá também Isso está tudo dentro Do nosso holograma Do projeto Ainda acredito Que até Final do ano Começo do outro Já está pronto Isso aí E ainda falando Sobre esse projeto Do vereador Bugão A diretora Lá da creche Também falou Com a nossa equipe É claro Agradecendo Ao vereador Confira É um projeto Lindo Maravilhoso Você vê aqui Aqui Antes Você vai ver O antes e o depois Né E só tinha mato E eu tinha um sonho De fazer um parque aqui E eu fui procurar Ao vereador Bugão Ele foi muito parceiro Ele falou que ia construir E ele construiu O parque Para a gente Hoje eu só tenho A agradecer Ao vereador Bugão Também O Giovanni Que é o assessor dele Também Que deu o maior apoio Para a gente E é um sonho Um sonho realizado Que as crianças Estão aí brincando Feliz E toda a equipe Aqui ajudando Você vê os desenhos Na parede Os professores Aqui pintando Os pais também Então eu quero agradecer Hoje A equipe Cienzenaide Ao vereador Bugão A Carol Que ela deu Uma extinta Para a gente A administração Porque assim Quando a gente busca A gente vai atrás A gente consegue Olha Você vê a felicidade Das crianças aqui E também Nós deixamos Um espaço Para construir A nossa horta Nós vamos ter Uma horta E a nossa compostagem E é um projeto Muito lindo Que eu acredito Que vai vir De encontro Com a gente Com a creche Aqui em Cienzenaide Então para mim Eu só tenho a agradecer Ao vereador Bugão Ele foi muito Uma pessoa muito parceira Nossa E ele deixou Assim a disposição Do que a gente precisar Para ir lá Que ele vai nos ajudar Na casa dos bolos Tem o melhor Para o seu paladar São produtos de qualidade Preço bom variedades Na casa dos bolos Casa dos bolos Você vai encontrar Vem pra casa dos bolos Bolos deliciosos E saborosos Você encontra Aqui na casa dos bolos Tem o melhor Para o seu paladar São produtos de qualidade Preço bom variedades Na casa dos bolos Na casa dos bolos Você vai encontrar Na casa dos bolos Tem o melhor Para o seu paladar São produtos de qualidade Preço bom variedades Na casa dos bolos Na casa dos bolos Você vai encontrar Vem pra casa dos bolos A gerente de educação e cultura Eles montaram Então nós estivemos lá Durante essa semana Na inauguração E a gente pode perceber Que a alegria mesmo É das crianças E das professoras Que já estão Utilizando lá o parque Como nós podemos Acompanhar aí Nos vídeos no facebook Então é uma iniciativa Do vereador Bugão Que já construiu Também outros parques Em outros locais Da cidade E o espaço Estava de fato Ocioso Na creche E a Geni Já teve essa iniciativa Inclusive porque A filhinha do Bugão É aluna Da creche Do Zenaide Então ficou um espaço Muito bacana E as crianças estão amando Os pneus São descartes E muitas vezes Nem sabemos O que fazer com tanto O município produz Isso de uma forma Em larga escala Esse descarte E aí aproveitando Esse material Fazendo os brinquedos Pra meninada Então isso Tem dois viés Como você mencionou Não só o pedagógico Mas também a parte Ecologicamente correta Recentemente A vereadora Lourdes Recebeu a nossa equipe E falou da sua Preocupação com a Saúde Municipal Principalmente Com relação A regionalização Do hospital Veja O negócio é o seguinte A gente está preocupado Com a regionalização Da saúde Porque nós estamos Vendo uma prefeitura Com Indo além Da lei de responsabilidade Fiscal Com problemas seríssimos Com o prefeito Inclusive Inclusive já foi Montada uma Uma comissão Especial Pra verificar Esse problema Nós estamos aí Pela lei de responsabilidade Fiscal Ele só pode Ter na folha De pagamento 54% Já está em 63% Então Isso aí pode Prejudicar Muito o prefeito E parece-me que ele não está Muito preocupado Com isso E aí Nós estamos Trabalhando Desde o início Da nossa gestão O Clem Principalmente O doutor Clem Com a regionalização Da saúde E parece Que a melhor gestão Para a Naviraí Seria Uma OS Para tomar conta Da Santa Casa E Fazer a regionalização Correta E a gente Vem pedindo Para o prefeito Faz isso Faz aquilo Procuramos Inclusive O doutor Azambuja Já se comprometeu Também Se fizesse Ele estaria disposto A ajudar Porque tem que fazer Uma lei Específica Para trazer Para a Câmara Para a gente Aprovar E aí sim É que vai procurar Fazer essa licitação Nós aqui A grande maioria Da Câmara Nós acreditamos Que a OS É melhor E nós tivemos Visita de algumas OS Aqui E teve duas Que nos chamou A atenção Que elas têm Mais de 20 hospitais Pelo país E tem um trabalho Muito bonito Então A nossa briga Está aí em cima É o Clem É o Fida Paiol Rosanja Enfim A maioria Daqui Da Câmara Está brigando Em busca De uma melhora Na saúde Porque nós precisamos Ver a nossa população Sendo bem cuidada Ninguém Ninguém da família Pensava Que a Degue Iria levar A nossa filha Nós achávamos Que era uma simples Enxaqueca Os sonhos dela Foram interrompidos A vida dela Foram interrompida O perigo É para todos O combate também Faça a sua parte Com ações simples Podemos combater O mosquito Ministério da Saúde Governo Federal Apoio Jornal Correio do Sul TV IT Produções Na segunda-feira Dia 3 de junho Aconteceu um grave Acidente Na MS 487 Que liga Na Viraí Ao estado do Paraná Nossa equipe Esteve lá E registrou Esse grave acidente Que teve Vítima fatal Veja Estamos aqui Na MS 487 Que liga O Mato Grosso do Sul Ao Paraná Ou seja Na Viraí A Icaraíma Um grave acidente Aconteceu Nessa segunda-feira Dia 3 de junho E nesse momento A gente vê aqui Um pedaço Do carro Que ficou por aqui A parte traseira A gente vê ali Que é Da cidade lá De Ribeirão Pernambuco Então Informações Que a gente colheu por aqui Ele saiu da pista Capotou várias vezes Deixando aí Uma vítima fatal E é claro Três pessoas feridas Esse é o grave acidente Que aconteceu Na MS 487 Que liga Na Viraí A Porto Caioá E também Icaraíma Jornal Correio do Sul Qualidade na informação Segundo informações O veículo estava sendo dirigido Por Jadson Henrique da Silva De 29 anos Estava com ele ainda Joel da Silva 70 anos Janéia Quívia De 41 Todos que ficaram feridos E ainda Josinete da Lima Silva De 50 anos Que faleceu no local Música 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 Legenda Adriana Zanotto Lembrando que você pode acessar outras matérias aqui no Correio do Sul, no Youtube e no Facebook. E a grande novidade agora é que você pode conferir outras matérias também na sua TV Smart. Digita lá Youtube, depois Correio do Sul. É claro, você vai conferir tudo isso em alta resolução. Um abraço e até uma próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto